Fala nação azulina, CSA Povão aqui fazendo mais um vídeo pra você, trazendo aqui as principais informações do CSA pra deixar você, torcedor azulino, muito bem informado sobre as coisas do maior campeão de Alagoas. Afinal de contas, o que é que tá faltando pra instalação do processo de impeachment do Omar Coelho? Vou explicar pra vocês. Ao mesmo tempo que nós estávamos fazendo ontem aquela live com o doutor Antônio Henrique, se debruçando sobre o estatuto, vendo ali, detectando as infrações que o Omar infringiu no estatuto do clube, portanto, gerando uma situação que possa se entrar com o processo de impeachment. Inclusive, falando dos poderes do sócio-torcedor, sócio-torcedor pode entrar com essa ação, inclusive. Então, naquele mesmo momento que estávamos fazendo a nossa live ontem, estava acontecendo a reunião do Conselho Deliberativo. E eu vou fazer um resumo dessa reunião, que foi passada por membros do Conselho que estavam ontem lá na reunião. Então, é o seguinte, vai deixando já o like aí pra fortalecer, é fundamental não esquece disso, porque daí o YouTube manda esse vídeo pra mais pessoas, pra mais azulinos que, assim como você e eu, gostam das coisas do CSA. Olha só, e se inscreve também, olha se você tá inscrito, se não tiver, inscreva-se. Bom, rapaziada, na reunião de ontem do Conselho, aproximadamente 40, 40 conselheiros participaram, né? Tiveram presentes lá. O que é que acontece? O Omar Coelho não foi pra essa reunião. Ele mandou um portador levar um ofício com algumas explicações a respeito das exigências que o Conselho tinha feito pra ele, né? Pra essa gestão, há duas semanas atrás, mais ou menos. Então, o que é que acontece? Resumo da ópera. Foi detectado e conversado e debatido ontem no Conselho a possibilidade de entrar, ingressar com a ação e impeachment sobre o Omar. Vamos explicar mais ou menos como é que funciona isso. Foi dado um prazo pro Omar apresentar as documentações necessárias, as prestações de contas, dos empréstimos e tudo mais, até o dia 2, agora de dezembro, tá? Até o dia 2. Então, ele tem até o dia 2 pra apresentar essas documentações, tá? Pra daí debater uma situação que está certa ou que está errada. Só que, vai além disso, tá? Existem três situações que já confirmam que ele infringiu o estatuto do clube, afrontou o estatuto do clube em três situações muito sérias. Muito sérias. Uma, foi o que a gente estava falando na live de ontem, mas essas informações vieram do Conselho, tá, rapaziada? Da reunião do Conselho também, que eles concordam com isso. Primeiro, os empréstimos que ele tomou, os empréstimos que ele tomou em nome do clube sem o conhecimento e, muito menos, sem autorização do Conselho, é necessário que o Conselho autorize os empréstimos em nome do clube. Se não houver essa autorização do Conselho, se o presidente comprar esses empréstimos, contrair esses empréstimos sem a autorização do Conselho, ele infringiu o estatuto de forma gravíssima. Chama-se administração temerária para o clube. Então, o que é que acontece? Essa é uma infração, né? Aliás, foram dois empréstimos, inclusive um retendo, dando como garantia as cotas de bilheteria, né? O dinheiro da bilheteria do ano que vem já, penhorando, sabe? Então, tudo isso sem a anuência do Conselho. Então, só por isso ele já poderia sofrer o processo de impeachment, certo? Outra situação, a questão do dinheiro da Braskem. Existe uma ata, protocolada, obviamente, nas documentações do CSA, que o dinheiro da Braskem tinha uma finalidade apenas, construir o CT. Ele não poderia ser tirado daquele dinheiro, daquela conta, recurso para cobrir outras despesas do clube. Não poderia. Então, está em ata, isso é um documento oficial do clube. As atas são aqueles retratos, né? Das reuniões, né? Tudo que falam nas reuniões, nas assembleias que envolvem o clube, se faz uma ata, documenta, então aquilo ali é o que está valendo. Então, ele infringiu isso aí também. Então, isso aí também já geraria um processo de impeachment. E também tem essa questão da prestação de contas, obviamente, das prestações de contas que estão todas atrasadas, não foram apresentadas, a ideia já seria a terceira e tem ainda uma quarta, que é a questão da falta de planejamento, da apresentação de planejamento para 2023. Mas essas duas primeiras, os empréstimos sem autorização do Conselho, já é uma falta gravíssima. E também essa questão da finalidade do recurso da Braskem, que foi desviado para cobrir outras despesas do clube que não deveriam. Então, assim, ontem já um conselheiro entrou com a ação, com protocolo, né? Protocolando um pedido de impeachment. Então, assim, mas formalmente o Conselho como um todo, o Conselho Deportivo do Clube, ele só vai tomar essa ação e tocar isso adiante a partir do dia 2, dia 2 de dezembro. Agora, dia 2 é o prazo que foi estipulado para o Omar apresentar essas documentações. Mas mesmo apresentando, rapaziada, os empréstimos já foram consumados sem autorização do Conselho e aí já é, já era. É só questão de tempo agora para o Omar sofrer esse processo de impeachment. Toda a diretoria dele. Ele pode, assim, acabar com isso renunciando. Se ele renunciar daqui para lá, acabou, senão vai ter processo de impeachment. Mas se ele não renunciar, a partir do dia 3 já estará protocolado mais um processo de impeachment e daí vai adiante e não tem para onde escapar. Não tem uma situação. Ele realmente infringiu aquilo que a gente vinha falando aqui. Infrigiu as leis do clube e não pode, né? Isso é um marco na história do CSR que nós estamos vivendo. Eu quero dar um depoimento pessoal aqui. É um marco na história do clube. Essa situação em que nós estamos, assim, pressionando nossos torcedores, né? Pressionando o Conselho para que o Conselho tome providência de tantas as coisas erradas que foram feitas, né? No nosso clube. Então, assim, a partir de agora, os rumos serão sempre esses, rapaziada. É bom que a gente pontue e nunca desça desse patamar que a gente chegou, de estar cobrando, seja ele quem for que esteja lá na presidência. Se fez alguma coisa errada, ele precisa seguir. Precisa seguir os ritos do clube, com respeito ao clube, à instituição, ao estatuto, sabe? Acontecendo esse impeachment ou uma renunciando, já para evitar o impeachment, mesmo assim, é um resultado daquilo que todos nós fizemos, todos os nossos torcedores pressionando e tudo mais. Cara, daqui para frente, as coisas vão tomar um rumo. O CSA vai ser um clube bem tratado dentro do seu estatuto e profissionalmente falando. E daí só tem a crescer. Só tem a crescer, rapaziada. Então, vamos lá. Estou confiante que essa gestão vai sair do CSA e a gente vai tomar novos rumos aí. Novos rumos em direção àquele caminho que nós estávamos seguindo, em crescimento sempre. Seja quem for que for administrar o CSA, né? Vamos lá. Vamos ficar torcendo aqui para essas coisas melhores para o nosso clube. Tá bom, rapaziada? Deixa aí os seus comentários, a sua opinião, que é importante para nós. Valeu? Um abraço para você. Hoje tem jogo do Brasil, hein? Hoje tem jogo do Brasil. Tamo junto. Valeu. Um abraço. Tchau.